Uma mulher acusada de extorquir a vizinha foi presa no bairro Parque Piauí, na Zona Sul da capital. Ela não teve a identidade revelada e se passava por integrante de uma facção criminosa. Não vantagem, hein? Mas a reportagem aí de Tony Black, olho de águia, voa alto o Pia e a mostra. A polícia civil do estado do Piauí, através do Draco, efetou a prisão de uma mulher identificada pelas iniciais de PRFO. 33 anos. Esta prisão aconteceu no conjunto Parque Piauí, Zona Sul da capital. A mulher se intitulava membro de uma facção, exatamente para estoque vizinhos e outras pessoas. Mas ela foi grampeada e agora está à disposição da justiça. Delegado Charles Pessoa, como é que tudo aconteceu na prisão dessa mulher? Nós tivemos essa informação de que uma senhora estava recebendo diversas mensagens de uma pessoa, que se dizia membro de uma facção criminosa, e exigindo transferências bancárias, relatando que essa vítima tinha passado informações para a polícia. Em razão dessas informações repassadas para a polícia, a facção criminosa tinha tido um prejuízo de prisões e de apreensões. Mas tratava de um golpe, uma extorsão. Conseguimos identificar a criminosa. Ela foi conduzida aqui para sair do departamento, faltuada em flagrante de delito. Inclusive confessou o crime, até as mensagens trocadas entre ela e a vítima. A vítima repassou o celular dela, a vítima, para a gente, onde a gente conseguiu verificar e fazer, inclusive, uma certidão desse material, dessas mensagens. Então foi retirada de circulação. E até a gente aproveita esse momento aqui para a gente informar e repassar uma mensagem para a sociedade piauiense. Então você, cidadão ou estadão de bens, porventura, vocês receberem uma mensagem ou uma alegação de pessoas se dizendo parte, membro de facções criminosas e exigindo depósito ou transferências bancárias, não façam nenhum depósito, nenhuma transferência, bloqueiem esses números, se trata de um golpe. Eles não têm conhecimento da rotina de vocês. Na verdade, eles conseguem essas informações por meio de uma engenharia social. Mas o que é que vocês têm que fazer? Bloquear de imediato esse número, procurar uma unidade policial para que a gente adote as providências cabíveis e responsabilize todos esses criminosos. E jamais, jamais façam qualquer tipo de transferência ou depósito bancário. Além desta participação nesse episódio, ela já foi envolvido na polícia? A princípio não tinha passagem ainda, não tinha histórico criminal, mas com certeza a gente está aprofundando nas investigações, mas acreditamos que ela já vinha praticando esses crimes também com outras vítimas aqui em Teresina.